Adeus Triste silêncio a envolver em solidão A minha voz dentro da noite A te chamar sem te chamar Silêncio dentro de dor e solidão Solta na noite vazia e sem luar Deixem minha alma chamar Este é o gosto de adeus Adeus Nunca mais Tu vais voltar Adeus Adeus meu amor, adeus O silêncio me fala de ti Adeus meu amor, adeus Partiste para sempre Adeus Silêncio dentro de dor e solidão Solta na noite vazia e sem luar Deixem minha alma chamar Estranho Estranho o gosto de adeus Adeus Nunca mais Nunca mais Nunca mais Tu vais voltar Adeus Estranho 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 Obrigado.